Vamos agora pra aquele contrato que todos vocês esperam Eu acho que nem vai dar pra fazer esse contato, cara Porque 700 dólares não vai dar Eu tenho certeza que o site não vai permitir Deu? Eu não acredito que deu WTF? Eu pensei que não ia dar Rapaziada, eu tô aqui no CS School Net, ó Mais de mil dólares Só que eu tava com 500 É que eu tô bugando insanamente a caixa do Bitcoin Essa caixa é bugada Não tem como falar que não, essa caixa é bugada Eu fico abrindo sempre 10 de uma vez no modo rápido E no final eu sempre saio no lucro É difícil eu sair perdendo Agora provavelmente deu ruim É, agora deu muito ruim Mas tava dando certo Tava dando certo É só começar a gravar que começa a dar ruim Eu posso provar isso pra vocês Deixa eu só tentar mais uma vez aqui, é apidão Agora deu muito bom, ó 372 dólares Por quê? Porque veio duas facas Top, cara, top Então eu vou vender Tô com quase 1.200 dólares já É assim que vários youtubers estão pegando mais de 5 mil dólares no CS School Net Eles ficam bugando a caixa do Bitcoin E outras caixas Mas eu acho que a caixa do Bitcoin é a mais fácil pra você fazer isso Pra quem acha que eu não cheguei nesses mil dólares Abrindo a caixa do Bitcoin Aqui tá a prova, ó Todos esses itens aqui Quando eu passo o mouse em cima Aparece ali a caixa que eu ganhei E, mano, eu consegui muito item bom Eu consegui, é... Guts, Gama Doppler Tem a K-Hidroporg aqui de 200 dólares Que é aquela K O pessoal fala que é a K da maconha Só que não é maconha É bambu É que vocês são muito... É... Enfim A mente de vocês é muito suja Não é maconha, é bambu Enfim, rapaziada Eu vou continuar bugando a caixa do Bitcoin Mesmo que eu perca Porque, assim, eu já deveria ter parado Eu já deveria ter pego aqui esse valor E vazado do site Mas eu quero bugar a caixa Se eu perder Eu não tô nem aí Porque o meu objetivo aqui É conseguir pegar Ou 5 Poseidon Ou 5 K47 da maconha Eu vou chamar ela assim Embora não seja maconha E fazer um contrato de troca Eu quero ver o que dá Se eu pegar 5 K47 da maconha E colocar no contrato de troca Ou então 5 Poseidon Eu não sei se vai dar bom Eu acho que vai dar merda Mas eu quero tentar Então, mano Se vocês gostam desse tipo de loucura Já explode o like E... E a moto passou E bora pra isso E aí, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem é que você me chama Rian E seguinte, rapaziada Já expliquei Tudo que vai acontecer Tô aqui no CSConnet Mano Vamos bugar, vai Vamos bugar 10 vezes Vamos ver o que a gente consegue Se é uma Poseidon Ou uma hidropônica Que é a vida da maconha Eu não vendo Não veio Eu já tenho uma Poseidon Lá no meu inventário Aqui do site No caso Ó, agora a gente conseguiu Uma, mano Essa daqui dá dó de vender Cara, dá dó de vender Essa banheta A gente conseguiu 400 dólares Dá dó Mas eu vou vender de qualquer forma Vamos ver agora O que a gente consegue Mano Opa, opa É, acho que vai demorar um pouco Acho que a gente vai ter que ter Bastante paciência Até conseguir as aqui 47 Toma a maconha E as Poseidon Antes, rapaziada Quero lembrar que tá rolando Sorteio mensal De uma Flip Doppler No mês tá acabando Então vocês aí Tem poucos dias Para utilizar Alguns dos meus cupons Aqui no site Que cupons você tem que utilizar Para participar do sorteio Da Flip Doppler Você tem que utilizar O DOG4, DOG5 ou DOG6 Um desses Cupons que dão 25% de bônus Ou seja, entrou no site Depositou Utilizou algum desses cupons Você pode preencher o formulário Que tá aí na descrição E participar do sorteio Se você não sabe Como que faz pra depositar Aqui no site Eu vou ensinar agora Se você já sabe Calma, não precisa assistir É só pular pra esse tempo Que tá indicado aqui No canto da tela Para depositar no MyCSGO.net Primeiramente Você precisa entrar no site Pelo link da descrição Logar com a sua Steam Depois você vai clicar No saldo Embaixo do seu nome Aplicar o cupom DOG1 Tudo maiúsculo Clicar em recarga de saldo Você pode depositar Por cartão de crédito Boleto Utilizando o método G2A Ou então depositar As suas skins de CSGO Para depositar As suas skins de CSGO Clique aqui em SkinPay Confirma Adicione o seu ter de link Aqui no SkinPay.com Selecione as skins Que você quer depositar Clique na opção De aderir fundos Para o CSGO.net E depois É só aceitar a proposta Na Steam Utilizando o meu cupom No site Além de receber 25% de bônus Em cima de qualquer depósito Você também participa Do sorteio De todos os vídeos Aqui no site Boa sorte Vamos lá Mano 10 vezes Vamos ver no que dá Não tô nem aí Conseguimos mais uma baioneta Cara Só que assim É muito bom Porque a gente Continua no lucro A gente vai conseguindo bugar Mas eu quero Poseidon Ou a cada maconha Agora a gente conseguiu Uma cada maconha 75 dólares A gente conseguiu Até uma baioneta Doppler Tá louco irmão Deixa eu vender tudo Então exceto É claro A cada maconha Mais uma vez aqui Tá agora deu ruim Enfim Vamos continuar aqui Mano Já tô com 1.500 dólares Isso daqui é errado Talvez Mas se tá dando pra fazer Mano Problema do site Não tô nem aí Ó mais uma cada maconha Eu acho que a gente vai conseguir Fazer o contrato hein rapaziada Já vai deixando o like aí pessoal Porque com 15 mil likes Em cima de 4 horas Eu vou sortear Essa M4OIS Hyper Beast Pra vocês Beleza Eu sei que tá difícil Bater a meta né O canal não tá indo Tão bem assim Mas no vídeo do Wave Vocês bateram Vocês conseguiram lá O sorteio da skin Que eu nem lembro qual foi Ah é mais uma cada maconha Perfeito Então já vai explodindo o like Vocês conseguem meter a meta Faz tempo Vocês não conseguem né Uma sequência boa De vídeos aí com sorteios Batendo a meta Mas nesse vídeo aqui Eu acho que vocês conseguem Sorteio de uma M4OIS Hyper Beast De 20 dólares Bem carinha Então mano Deixa o like aí Que é nóis Beleza Ó a gente conseguiu Mais uma cada maconha Tá safe Depois que eu conseguir Todas as casas da maconha Que eu quero Eu vou gastar o meu dinheiro Tudo em caixa de luva Mano Pra ver se eu pego Sei lá Uma Dragon Lore Ou uma Raul Seria muito zica né Mas não é tão simples assim A gente já tem 12 a cada maconha Mas eu queria pelo menos Mais 3 né Pra fazer um contrato com 5 Pra dar bom A gente fez no último vídeo O contrato lá Com 10 AWP das móveis Deu ruim né Deu ruim É que assim Eu não lembro Mas eu acho que deu ruim Eu acho que a gente não lucrou Pelo menos não no contrato No vídeo Capaz que eu tenha lucrado né Porque eu quase nunca perco Ó mais uma casinha da maconha Chegando Beleza Essas daqui que estão vindo De 75 dólares Devem ser Field Tested As de 200 São Factory New Prefiro que venha de 200 Mas o Field Tested já tá ok Precisamos de mais duas Vai Mais duas Deu ruim agora Só no modo rápido Porque no modo rápido Dá sorte Porque no modo rápido É insano Vamos abrir uma no modo devagar Pra ver se dá um pouco mais de sorte Eu sempre falei que no modo devagar né Que é quando tem a holeta Dá azar Mas Na última vez que eu disse isso A gente foi lá e calou minha boca Porque deu bom Agora eu Ah veio uma hidropônica pelo menos Calma Deu uma hidropônica pelo menos Deu ruim Deu ruim Não deu bom Mas Veio hidropônica Isso que importa Rapaziada Aqui no CS School Net Isso que eu tô fazendo aqui É loucura mano Vocês jamais devem fazer isso Você tem que entrar aqui Depositar uma skin E mano Pegou o lucro Você tem que vazar Eu faço isso porque eu sou louco Eu faço isso porque Eu não tô muito aí Pro lucro né Vocês tão vendo que Eu tava com 1.500 Eu tô com 300 Então assim Eu tô me afundando Você tem que saber a hora de parar Mano Se você não sabe a hora de parar Nossa Eu ia uma facture now Agora Lindo Maravilhoso Enfim Você tem que saber a hora de parar Você tem que saber a hora de sair Aqui no meu inventário Eu tô vendendo todos os itens Exceto As AK-47 hidropônica né As AK-47 do bambu Não vou falar da maconha não É do bambu Eu vou vender inclusive Essa M4A4 Poseidon aqui É bem carinha a mais Mas vamos deixar esse contrato De M4A4 Poseidon Para um futuro vídeo Se vocês quiserem Óbvio Vou guardar também Essa M4A mais Hyper Beast Porque é a do sorteio E cara A gente tem 2, 3, 4 A gente tem 6 mano Nós temos 6 A AK-47 tá maconha Caraca Que insano mano E mais 500 dólares ali No site O que eu faço com esses 500 dólares Cara Eu não faço ideia Não faço ideia mesmo Mas eu acho que eu vou abrir tudo Em caixa de faca Vou gastar essa grana aqui pessoal Na caixa média Que vai Uma por vez Vai que a gente consegue Uma skin top Vai que a gente consegue Sei lá Algo bacana ó Começamos muito mal Nenhum Revolution Ninguém quer isso daqui Mas tudo bem Não tem problema não Vai dar pra abrir 9 vezes Eu acho 9 vezes eu acho que dá pra abrir Estamos na segunda Vamos ver o que a gente consegue Desert Eagle Golden Coin Ué A gente tá mano Isso tá muito mal Quando eu tinha 1500 dólares Eu deveria ter mano Parado já Ficado tranquilo Mas eu sou louco Eu tô aqui pelo entretenimento O lucro Deixa pra depois O que vem agora Outra Nenhum Revolution Nossa senhora Tá muito ruim isso daqui irmão Tá muito ruim mesmo Tá muito ruim mesmo Tá feio Caixa não tá dando sorte Quando a caixa não tá dando sorte É bom a gente trocar Eu vou trocar de caixa Porque mano Não tá dando sorte isso daqui velho E quando a caixa não tá dando sorte Você tem que mano Procurar novos ares Então eu vou pegar aqui A caixa de faquinha Essa daqui eu vou abrir Vou abrir no modo rápido Tô nem aí Hum Deu ruim demais cara Deu ruim pra caraca mano Mas tá suado Vai 17 dólares O que tem de 17 dólares aqui Vai Caixa do Elomance Nossa Vai pra faca por favor Passa pra faca Ah mano Eu realmente pensei Que ia vir na faca velho É um skin de 1 dólar Tudo bem Não tem problema não Vai Isso daqui é um modo rápido Pra finalizar Cano curto Olha a Hornet passando aí Enfim rapaziada Sem muita rolação mano Vamos fazer primeiro Um contrato com essas skins Mais simples É um contrato de 289 dólares Pra ganhar de 72 até 1.157 Cara Dá pra vir até Dragon Lore Se tudo der certo Veio uma lua de 244 É No caso aqui deu ruim Já perdemos 55 dólares Tudo bem Tenho 10 pontos de bônus Vocês tão vendo Vou abrir a caixa do Nico Vamos lá Uma que eu conformo Estarei ok Uma que eu conformo Estarei ok Porque eu vou fazer Mais um contrato Antes de fazer o contrato Das hidropônicas Ó O que que vem agora Nova Eixo Nunca nem vi essa skin Eixo Luva E a Neo Revolution Quase coloquei a 74 mais Só que era do sorteio Vamos lá 264 dólares Cara Tem que vir um item top Mano Tem que vir um item top Hum Deu ruim demais Deu ruim demais Mas tudo bem Não tem problema não Deixa quieto Vamos agora Para aquele contrato Que todos vocês esperam Eu tenho nada mais Nada menos que Eu acho que nem vai dar Para fazer esse contrato Cara Porque 700 dólares Não vai dar Eu tenho certeza Que o site não vai permitir Deu Eu não acredito que deu What the fuck Esse aqui não vai dar Olha O bagulho é o seguinte Cara Eu deveria ter ficado suave Eu deveria ter ficado na minha Isso aqui foi uma péssima ideia Essa real Isso aqui foi uma péssima ideia Foi uma péssima Da péssima Da péssima ideia Mano Eu vou vender essa faca Eu não estou nem aí Vendi isso aqui também 464 dólares Vou gastar tudo aqui em bitcoin Só que eu não vou vender nada não Eu vou ficar fazendo o contrato Agora 34 dólares Mano Eu consegui ripar 1.500 dólares Mano Eu consegui ripar Mano 1.500 dólares em reais Eu acho que dá Dá uns 6 mil reais Cara Eu consegui ripar 6 mil reais Olha que idiota Olha que retardado Olha que mongoloide Agora foi o contrato que deu bom Vamos para mais um contratinho O que vem para nós WP Graffiti É 84 dólares Vou abrir essa caixa aqui De faca Uma vez no modo rápido Não quero enrolar muito 87 Tá ok Temos 21 dólares 21 dólares dá exatamente o valor Da caixa do Lula Molusco Putz Horrível Mas ok Vai Último contrato para finalizar o vídeo Contrato de 300 e poucos dólares Para ganhar no máximo 1.300 Então nem que vem o melhor item do contrato A gente vai estar no lucro Deu ruim rapaziada Fica de lição Jamais Jamais Mano Impótese alguma Coloquem o lucro de vocês em jogo Eu estava milionário no site Mano Acabei me ferrando agora Tentar só mais um contratinho aqui Velho Para pegar uma faca top Porque assim Eu já desisti de estar no lucro Velho Isso é verdade Eu já não tenho mais expectativa nenhuma de lucrar Mas assim Se eu conseguir uma faca bacana Menos mal Uma faca bonita Sei lá Uma banheta fade Mano Uma faca legal Acho que Se vier uma faca Se vier uma faca bonita Uma faca boa de trocar Boa de vender Eu estou suave Eu estou tranquilo Vamos lá Um contratinho de 300 dólares Tem que vir algo bacana para nós agora Pelo amor de Deus Nossa senhora Mano Velho Hoje mano Para quem fala que o youtuber só ganha Que o youtuber tem Sei lá Algum método para só ganhar aqui no site Mano Eu só aprovo aqui É Só me f*** Mano Tá louco No próximo vídeo Eu farei um contrato Eu vou tentar na verdade Fazer um contrato Só com o M44 Poseidon Cara Não sei se vai dar bom Eu espero que dê Último contrato Para a gente ter uma chance Mano Desisto Eu desisto É galera Vamos aceitar Perdemos 1.500 dólares Aí pelo ralo Enfim Fica de lição Lembrando que aqui no canal Corte 1, 3, 6, 7 Todos os dias Vídeos de CSGO Às 9 horas Se você curte vídeos de CS Aí de qualidade Mano Aqui é o canal Perfeito para você Então mano Se inscreva Ative o sininho Para seguir todos os dias Às 9 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou